Há cinco minutos do começo do show, Cazuza entra no banheiro para dar um teco. Frejá grita. Cazuza, abre a porta! E começa a dar murros e pontapés, até que a porta provoca um corte no rosto do Cazuza. Numa outra ocasião, depois que o Cazuza reclamou das luzes de palco, Frejá decidiu tirar satisfações depois do show. Eu devia te dar porrada na cara. Ele me empurrou, levantou a cabeça e disse. Então vem. Os bastidores da primeira formação do Barão Vermelho, nos mínimos detalhes. Eu elaborei uma lista para os membros do canal com cinco temas de cinco artistas diferentes e eles escolheram esse aqui. Se você também quer votar nos próximos temas do quadro, é só se tornar membro na categoria 1. Para esse vídeo, como sempre, eu vou utilizar diversas entrevistas que estão aqui no YouTube e livros, é claro. Um deles, a biografia do Barão Vermelho, porque a gente é assim, escrita pelo Guto Goff, pelo Ezequiel Neves e também pelo jornalista Rodrigo Pinto. E uma obra de referência quando se trata de Cazuza, que é Cazuza porque as mães são felizes, escrita pela mãe dele, Lucinha Araújo, em depoimento à jornalista Regina Echeverria. Eu preciso começar contando como é que essa formação nasceu. Então o Barão surge com o Guto Goff, baterista, e o tecladista Maurício Barros. E primeiro se juntam o baixista Dé Palmeira e mais tarde o Roberto Frejá. De início não tem um vocalista. E aí eles fazem um teste com um cara chamado Léo Guanabara, não dá certo. E eles sugerem um cara chamado Cazuza. Parêntese, Léo Guanabara depois se tornou o Léo Jaime. E aí eles fazem um teste, cara. De cara rolou uma química, mais ou menos como tá no filme do Cazuza. Tem um depoimento muito legal do Frejá no livro da Lucinha, em que ele fala sobre como é que era essa proximidade. Cazuza chegou, lhe mostramos as músicas, ele pegou o microfone e começou a cantar. Soltou a voz. Nos entendemos na hora. Todos os dias ele me pegava em casa, no Flamengo, e íamos conversando no carro durante o trajeto até o Rio Comprido, onde continuamos a ensaiar. Descobrimos incontáveis afinidades, milhares de interesses em comum. Que gostávamos de Angela Rojo, de Luiz Melodia, Novos Baianos, de música brasileira, que não era muito comum entre roqueiros. Cara, o Barão Vermelho tinha como objetivo fazer um único show, na Feira da Providência. Só que o show não aconteceu. Era pra banda ter acabado. Só que eles gostaram tanto que decidiram continuar. Nesse comecinho, o Cazuza tinha 22, o Frejá e o Guto tinham 19, o Maurício 17 e o Dé 16 anos. Desde o começo, o Cazuza deu demonstrações de que ele tinha um comportamento muito instável. Agora eu quero contar como é que foi o primeiro show do Barão Vermelho, que foi num condomínio. Foi em janeiro de 82. E o Cazuza, ele já chegou mostrando cartão de visitas, como conta a mãe dele. Na verdade, é um depoimento do Frejá pro livro. O show estava demorando muito a começar. Eu tinha levado uns baseados, a gente fumou e, além disso, o Cazuza bebeu. Nunca tínhamos visto como ele se comportava de porre e estava completamente descabelado e bêbado. Entrou no palco, abaixou as calças, colocou o microfone no pau. Foi aquela baixaria. Nada do que tínhamos combinado aconteceu. Essa é uma foto desse show antológico. Vale destacar, e essa é uma das coisas que a Lucinha descobriu mais tarde, uma das coisas que provocava esse e outros comportamentos que eu vou mostrar mais pra frente é porque ela ia a todos os shows e ele demorou um pouco pra aceitar isso. Ele não gostava assim, mãe, o que você tá fazendo aqui e tal? Mas como eu tava falando antes, o Cazuza, além dele ser mais velho, ele tinha algumas referências diferentes ali no Barão. Tanto é que uma das primeiras coisas que ele fez na banda foi fazer uma crítica às letras e pedir para compor, porque ele não tinha entrado pra compor, ele tinha entrado só pra cantar. Isso tá na biografia do Barão. Totalmente integrado à banda e mais confiante no próprio Taco, aos poucos o cantor, quatro anos mais velho do que seus companheiros, mostrou interesse em mexer nas letras. Embora escrevesse poesia desde garoto, Cazuza ainda não havia se dedicado a compor canções e revelaria seu talento maior naquele momento. E um dos ensaios sondou. Olha, eu escrevo umas poesias e acho o nosso material um pouco infantil. Vocês se incomodam que eu mude alguma coisa nas letras? E daí vão surgir composições como Down Em Mim e Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que vão entrar no primeiro disco do Barão. Aliás, ele saiu em novembro de 82. A crítica elogiou, só que o disco não vendeu muito bem. Ainda assim, eu ainda nem falei do Ezequiel Neves. Ele foi o cara responsável por projetar o Barão Vermelho. A gravadora, e com o papel decisivo do Ezequiel Neves, continuou acreditando no potencial do Barão e seis meses depois eles foram gravar o segundo disco. Daí eles chamaram um cara chamado Andy Mills, que era um cara conceituado, só que o Cazuza não se entendeu muito bem com ele. Depoimento do Ezequiel Neves. O Mills praticamente queria ensinar os meninos a tocar. Pedia pra repetir a guitarra umas cem vezes. O Cazuza não aguentava tanto perfeccionismo. E quando foi a sua vez de colocar a voz, ele não conseguia. Na quarta tentativa, me chamou e disse Não vou regravar merda nenhuma. Tá tudo muito perfeito e eu não tenho nada a ver com perfeição. Tanto é que na gravação de Pro Dia Nascer Feliz, eles tiveram que pegar várias gravações do Cazuza e fazer uma colagem. Como eu contei num vídeo do quadro qual é a história, em que eu conto toda a história dessa canção, se você quiser ver o link que apareceu aqui em cima. Então, cara, a gente já tá ali no meio de 83. Esse disco teve uma recepção muito boa pro Dia Nascer Feliz. Foi uma música que tocou legal, mas eles contaram com a ajuda de duas pessoas. Primeiro, Caetano Veloso, que tocou Todo Amor Que Eu Ver Nessa Vida Num Show e o Ney Mato Grosso, que regravou Pro Dia Nascer Feliz. Aí a banda começou a crescer, começou a ser chamada pra fazer shows. E a banda foi convidada pra fazer a canção-título do filme Bete Balanço. E aí ela é uma parceria com a Cazuza Frejá. E eu também contei a história dessa música num vídeo lá do qual é a história, o link apareceu aqui. E depois eles gravaram outras composições e juntaram tudo pra fazer o LP Maior Abandonado. O Frejá declarou no documentário do Barão, que também se chama Barão Vermelho porque a gente é assim, que esse foi o melhor período da banda. Pelo menos nesse primeiro período onde a banda tem a formação com o Cazuza, talvez seja o período mais feliz. A gente tá tocando, tá fazendo bastante show, o disco faz sucesso. Eu acho que foi o auge assim mesmo, da primeira formação. Foi essa turnê do Maior Abandonado que a gente conseguiu fazer as capitais todas assim, fazer uma turnê pelo Nordeste. Em outubro de 84, aconteceu um dos episódios mais conturbados da história da banda, mas não foi nenhuma treta envolvendo o Cazuza. O Guto, o Dé e o Ezequiel foram detidos pela posse de drogas em São Paulo. Eles iam fazer dois shows lá, era o lançamento do Maior Abandonado, inclusive. E eles estavam hospedados no Hotel Hilton. Quando uma equipe da Polícia Civil foi lá com o objetivo de dar um flagrante, mas segundo o depoimento do Ezequiel ao livro da Lucinha Araújo, o objetivo deles era pegar o Cazuza. Bateram na porta do meu quarto de hotel. Me deparei com duas camareiras acompanhadas de cinco garotões vestidos com casaco de couro. Eles entraram perguntando onde estava a droga e dizendo que estavam à procura do filho do homem. Onde está o filho do homem? Revistaram o quarto e não acharam nada. Quando batemos no quarto de Cazuza, ele não entendeu nada. O quarto era uma bagunça só, com roupas empilhadas uma por cima das outras. Quando levantaram o colchão, a carteira de Cazuza pulou fora. Ele não aguentou. Ah, obrigado, pessoal. Eu estava desesperado atrás dessa carteira. Ficou na maior alegria, mas nada foi encontrado. O filho do homem, essa expressão que os policiais teriam usado, tem a ver com o fato do Cazuza ser filho do João Araújo, que era diretor-presidente da Som Livre. Lá no quarto do Cazuza, eles só acharam garrafas de uísque. Aí o Guto Goff decidiu avisar que tinha maconha. Se eu abrir a porta, o delegado já botou o pé, já botou o distintivo e um revólver na minha cara, assim, que isso, assalto? Ele falou, que assalto que é essa polícia, pô? Estou lá peladão no banheiro, tomando banho, pá. Daqui a pouco entra um cara com a arma dentro do banheiro, abre a cortina assim, pode sair, não sei o que, um molhadão. Comecei a trever assim de frio na hora, né? Então foram 400 gramas de maconha, eles foram para a delegacia, prestaram depoimento, pagaram fiança. O curioso é que o Cazuza ficou muito decepcionado porque ele queria ter sido preso. Vão prender, eles não vão me prender, vão acabar com a minha carreira. Mas agora falando sério e abrindo um parêntese, mesmo que o Cazuza não tenha sido preso, os relatos são de que ele era o barão que tinha mais acesso a qualquer coisa. As pessoas sempre levavam para ele, sempre tinha alguém levando, sei lá, qualquer coisa, cocaína, maconha, o que fosse. O Maurício Barros, no Corredor 5, falou que o álcool é que abria as portas para outras drogas, para o Cazuza. Já o Frejá falou sobre essa questão do alcoolismo num documentário para Multishow. O Cazuza bebia uma garrafa de uísque por dia. Isso é uma coisa heavy, porque você perde o controle. A bebida talvez seja uma das piores drogas para você trabalhar, principalmente tocar, porque você perde toda a referência. Você acha que está em um lugar, você está em outro. Daqui para frente vão acontecer os atritos mais complicados dentro da banda. O primeiro deles é até leve, cara. Foi numa entrevista que aconteceu em outubro de 84. Numa entrevista ao jornalista Jean-Marie França, Cazuza deu sinais de incômodo com os supostos limites do rock. Não tem nenhum jovem fazendo música brasileira. Todo mundo é roqueiro. Não tem ninguém que faça a samba-canção. Precisamos redimir a música brasileira. Após protestos de Guto e Maurício diante da frase de Cazuza, Frejá desligou o gravador e deu por encerrada a entrevista, que explicitava pela primeira vez o desconforto do cantor em relação ao repertório da sua própria banda. Mas o que se tornou mais notável é que o comportamento do Cazuza começou a ficar cada vez mais instável. Tinha dia que ele chegava no palco para ele testar se o microfone estava falando. Ele gritava tanto que ele já ficava sem voz antes de começar a cantar a primeira música. Até que rolou a primeira treta forte entre o Cazuza e o Frejá, que terminou com o Cazuza com um corte no rosto. Não está muito claro onde que foi isso, nem quando, mas foi ali entre 84 e 85. E assim, o Cazuza chegou com uma hora e meia de atraso em relação ao horário que eles combinaram para estar lá. Ele já chegou com os amigos, estava todo mundo meio alto e cinco minutos antes de entrar no palco, o Cazuza decidiu ir ao banheiro para, como se diz na gíria, dar um tequinho. Cazuza, abre a porta. Abre a porta, senão eu arrebento. Eu queria tirá-lo de lá, de qualquer maneira, porque sabia que eles estavam cheirando pó e Cazuza já havia bebido. Se ficasse mais louco ainda, iria arrebentar a voz na primeira música e fim de show. Comecei a dar porradas e pontapés na porta. E justamente no momento em que ele percebeu que eu iria mesmo arrombar, ele abriu e a porta bateu no seu rosto com toda a força da minha fúria. Abriu o supercílio e o lábio. Uma outra coisa que o Frejá conta é que ele ficou muito mal, porque eles tinham uma relação meio que de irmãos e de uma certa forma o Frejá tentava ser meio que um escudo, evitar que o Cazuza bebesse demais ou usasse drogas. Então, nesse momento, ele ficou muito frustrado de que teria tentado protegê-lo, mas a coisa acabou não dando certo. Cara, o Cazuza foi ao hospital e ainda fez o show. Essa é uma foto dele em que dá pra ver o rosto dele um pouco marcado. A biografia do Barão também cita uma conversa que ele teve com Ezequiel Neves em que ele falava sobre sair da banda. Após um fracassado show acompanhado por Lucinha Araújo e Zeca, o cantor deixou escapar o desejo até então escondido. Quero sair. Zeca discordou, ponderando. Cazuza, é mais cômodo ficar na banda do que dar uma de patrão de si mesmo. A banda te protege. Se você sair, vai virar cabide de outros músicos. Numa outra ocasião, antes de um show, ele comentou Porra, Zeca, a gente podia ficar aqui conversando um monte de loucuras e agora eu tenho que descer lá, subir no palco, ver aquela gentalha, uma plateia com a qual eu não me identifico. Por que você foi inventar isso? Mas aí veio o Rock in Rio. E o Barão Vermelho fez uma das apresentações mais elogiadas do rock nacional. Eles tocaram em duas noites, inclusive no dia 15 de janeiro, no mesmo dia em que Tancredo Neves foi eleito presidente pelo colégio eleitoral. O Barão tocou pro Dia Nascer Feliz, Cazuza encerrou a música com aquele discurso antológico. Essa apresentação deu um pouco mais de gás pra banda. Até que num show em Curitiba, rolou mais uma treta forte entre ele e o Frejá. E tudo começou quando ele reclamou do som, do chamado Canhão de Luz. Quando o show terminou, perdi as estribeiras, fui tirar a satisfação e lhe disse devia dar uma porrada na cara. Ele me empurrou, levantou a cabeça me desafiando e falou então vem. Eu não podia bater na cara dele, isso não se faz, é um código entre irmãos que brigam, brigam, mas não se batem na cara. Então o empurrei e lhe dei um chute antes da turma do Deixa Disso nos apartar. Cazuza era muito ferino quando queria esculhambar alguém, ele destruía mesmo. Depois da briga, tínhamos ainda mais dois shows pra fazer no Sul e Cazuza alegou ser um profissional e prometeu cumprir sua tarefa. Foram dois shows horrorosos, em Londrina e Maringá. Depois o Cazuza foi na festa de aniversário do Frejá, chamou o pai do Frejá de sogro, uma cena bem curiosa. E aí eles fizeram as pazes. Cara, mas o Cazuza ainda abandonou o palco duas vezes na turnê do maior abandonado. Uma vez foi em Fortaleza quando jogaram um cubo de gelo nele e aí ele se revoltou e saiu do palco. A outra vez foi em Campinas que ele tava tão louco que não conseguia cantar, simplesmente virou e foi embora. E teve ainda uma situação complicada quando ele faltou a uma entrevista. Eles iam pegar um avião no Rio e iam pra São Paulo pra fazer essa entrevista coletiva e o Cazuza simplesmente não apareceu. O Frejá ligou pra Lucinha pra reclamar. Ela narra essa conversa que foi bem tensa. Você tem toda a razão. Por que não o expulsam do barão? Não, Lucinha. Isso não queremos. Então, Frejá, você tem que entender que as pessoas não têm só o lado bom. Aprenda isso. As pessoas têm o lado bom e o ruim também. O lado ruim do meu filho é esse. Ele não gosta de andar de avião, é irresponsável e maluco. Mas ao mesmo tempo é a figura preeminente e o Ezequiel vocês encontrariam as portas abertas pra gravar? É claro que você faz as músicas. Mas e se não fosse ele que escrevesse as letras? Não sei se vocês teriam chegado até aqui sem ele. Isso é o que eu penso. Então, se Cazuza é indispensável no barão, aguentem seus defeitos. A essa altura, velho, meados de 85, Cazuza já tinha decidido. Só faltava ele criar coragem e encontrar a situação pra dizer que não tava mais afim de estar na banda. E aí, o barão entrou numa negociação com ação livre pra renovar o contrato. Nesse meio tempo, eles começaram a escrever as músicas pro quarto disco. E nos ensaios, o Cazuza simplesmente não aparecia. Quando comparecia, muitas vezes estava bêbado. Do novo repertório às canções de que não gostava, ele sequer conseguia cantar. E os demais, principalmente Frejá e Maurício, ainda sem maiores pretensões, assumiam o microfone. Até que no dia 27 de julho de 85, quando teria uma reunião na Som Livre pra discutir o orçamento do quarto disco, o Cazuza virou pro Ezequiel e falou não dá mais. Eles chegaram pra reunião e o Cazuza estava esperando do lado de fora com o Ezequiel pra avisar que estava fora da banda. Ele falou que ele não estava afim mais de dividir, que ele queria fazer o lance dele sozinho e que ele achava que tinha muita coisa do trabalho dele que não cabia numa banda de rock. Você toma uma porrada que você fala assim, cara, sumiu, desintegrou. Tudo que a gente tinha se planejado pra fazer daqui pra frente foi pro espaço. Cara, uma curiosidade é que mesmo depois desses anúncios o Cazuza ainda tinha dois compromissos com o Barão Vermelho que ele cumpriu. Esse 27 de julho era um sábado e nesse dia eles tinham que tocar no Chacrinha pra receber o disco de ouro pelo disco maior abandonado. Eles foram. E no domingo eles tinham o último show pra fazer no Clube Caissara em Santos. Cazuza também foi e na volta pro Bis eles trancaram o Cazuza no Camarim e voltaram sozinhos. Com os pedidos de Bis Guto, Frejá, Maurício e Dé já combinados com os técnicos pra lá de irritados com os constantes pitis de Cazuza se anteciparam na volta ao palco e trancaram o cantor no alçapão. Com Cazuza sob seus pés esmurrando uma portinha de madeira os quatro barões emanescentes fecharam a noite com homenagens ao agora ex-Barão Vermelho. Mas cara, só pra fechar tem algumas coisas também que explicam todas essas histórias essas tretas que aconteceram. O Cazuza tava tendo episódios cada vez mais frequentes de febre e ele estava desconfiado já que tinha AIDS embora ele ainda não tivesse o diagnóstico positivo. Então hoje acredita-se que parte do consumo exagerado de bebida e de drogas tinha a ver com essa tensão dele. Além disso tinha a própria insatisfação de ele estar numa proposta musical que não era bem a que ele queria mas aí ele seguia em carreira solo e essa insatisfação musical foi resolvida. Quanto ao relacionamento com o Barão apesar de um período de mágoas eles acabaram se reconciliando de uma certa forma e ficaram próximos até o fim da vida do Cazuza. Mas aí essa é uma história para um outro episódio aqui do Conexão Legiônica. Até a próxima.